Filha, você tá fazendo o que agora? Exercícios! Exercícios! Pra se manter em forma, né? É! Ah, que legal! Olha! Você gosta de fazer exercício? Olha aqui pra mãe! Que legal! Onde você vai? Hum... Vamos lá, vamos lá! Eu não sei! Como que faz isso? Pra lá e pra cá! Hum? Cuidado! Isso aqui tem que sentar e puxar pra lá! Você não dá, filha! Tem que fazer força! Espera aí, filha! Espera aí! Não dá, filha! Vá! Vai! Senta! Senta mais pra trás! Ajuda ela! Ela tem que puxar, fazer força com o pé lá! Ela vai descer! Vamos pra aqueles lá, aqueles lá mais legais, onde os priminhos estão! Vamos lá! Vamos lá! Corre! Filha, olha aqui! O chão? Filha! Espera aí, então! Porque o banco tá enrelojado! Dona-se! Onde você vai? Aqui! Nesse? Espera aí! Espera aí, que esse aqui é bem rapidinho! Vai! Pisa! Vai! Pisa lá no outro! Pisa lá no outro! Olha aqui pra mãe! Aí! Um pra cada um! Vai! Vai! Põe o pezinho certinho! Põe o pé lá! Isso! Olha aqui pra mãe! Ih! Você tá fazendo exercício! Devagar, devagar! Olha aqui pra mãe! Oi! Você vai descer? Desce! Dá a mão pra mãe! Olha aqui pra mãe! Então dá tchau! Tchau!